E aí, pessoal! Meu nome é Flávio Machado e vamos fazer mais um gameplay de The Eternal Cylinder. Na visão de hoje, pessoal, continuaremos a nossa saga onde vamos, mais uma vez, ser visitados por mais uma daquelas serpentes. Eu acho que eu falei o nome dela certo. Vamos encontrar um templo com um ancião que vai nos dar uma saída, uma possível fuga do Cylinder. Vamos embora para o gameplay. E aí, pessoal! Estamos de volta para mais um gameplay de The Eternal Cylinder. E antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem. Beleza, pessoal? Assista este gameplay até ao fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal. E, claro, se você gostar do vídeo, deixe seu like se não estiver inscrito e inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade. Beleza, pessoal? Bom, estamos de volta aqui com os nossos Trabons peladinhos, né, pessoal? Não tem nenhum upgrade, os bichinhos, tá? Aqui é um upgrade desse. Ah, o terceiro olho. Legal. Vamos botar você como o nosso processador de água. Mas agora ele precisa recuperar todos os nossos upgradezinhos, pessoal. Todos, todos, todos. Ah, bom. Temos aqui o do terceiro olho, que o que analisa... Não, o terceiro olho é um que você pode procurar recursos. Pronto, esse daqui vai ser o nosso processador de água. Aqui nós temos alguns upgrades. O bicho virou um salsichão, vai. Tá. Agora eu preciso de um upgrade para frio, né? Porque aqui é frio. Ei, isso aqui é bom. Espera aí, espera aí. Deixa eu... Isso aqui é bom. Isso aqui é o que analisa... As... As criaturas. Dá para botar no que tem o terceiro olho. Aí. Olhos analíticos. Isso é bom. Tá, vamos dar uma olhada por aqui, ver se a gente encontra o do frio agora. Bom, aparentemente não temos aqui... Nenhum... Vamos se afastar desse bicho, porque a gente está sem o... O espantador, né? Opa, aqui tem água. A água é bom. Porque a gente pode vir aqui, ó. Comer isso aqui para ganhar mais espaço. A gente tem que fugir do cilindro, pessoal. Sem o negócio de frio, viu? Se bem que tem um negócio de aquecimento ali. Ah, não. Aqui, 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 aqui. Boa, boa, boa. Pronto. O bichinho está um tremendo de frio, vai. Pronto. Agora estamos resistentes ao frio. Isso é bom. Não, 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 não. Não, sai. Ei, isso aqui é um upgrade. Não sei o que eu upgrade desse, não. Vamos botar um diferente. O que é isso? Uma tromba de fogo? É, tocou fogo em tudo. Cara, eu preciso arranjar aquele que espanta, velho. Só que não vai ter nessa região. Queima, ah, queima as plantas. Cadê o... Ali, bora. Vamos embora. Tem coisa ali embaixo? Não, eu não vou aprontar, não. O cilindro está perto. Olha o bocão, olha. Já é aqui, já. Ok, temos dois objetivos. Talvez alguém tenha escudado as preces dos Trébuns, afinal. Se havia uma serpente válvula neste lugar, também poderia haver um templo, um ancião para guiá-los. Olha ali a serpente, massa. Mas antes, vamos ir no outro sinal azul ali naquela direção. Para ver o que é que tem lá. Porque se for mais um upgrade permanente, né? Para não perder na luz amarela, vai ser bom para a gente. Não, isso aqui é para ressuscitar. Tá. Infelizmente, nenhuma nova memória. Vamos então até a serpente. E com certeza vai ter mais um portal lá, né? Um templo. Será que isso é um upgrade? Vamos ver. É um upgrade. O que é que isso faz? Trombo a mangueira. Trombo especializada em espirrar água a longas distâncias. Legal. Então... É, vai mais longe. Como é que essas serpentes ficam dando choque na gente, né? Será que essa vai ser hostil também? Bom, já vou por baixo. É, acho que ela não gosta de ninguém, não. Que ela destruiu o cidadão ali, mano. Tô mandando aqui por baixo mesmo, vai. Não é bem um templo, não. Mas a gente pode ir por trás dela. Olha, ela tava me vendo, viu aí? É, meu filho. Ela não gosta, não, vai. Ela não gosta de trebo, não, mano. Ela não gosta dos trebinhos, não, povo. Olha a raiva dela. Pode cuspir seu bafo. Nem ligo para você, tá bom? A gente tem a tromba anti-gás. Sim, olha pro outro lado, amigo. Tô escondido. Isso, obrigada. O que é isso? O que é isso? Eu tô aqui já. Ah, é ali embaixo, tá. Desce aqui, ô! Aleluia! Vamos lá, pessoal. Mais um templo. Nós vamos provavelmente encontrar mais um ancião. Lugar diferente, mas teremos aquele upgrade que faz o trebo ficar fofinho. Então, cadê? Você. Vermelhinho. Com o nosso fofinheiro vermelhinho, né? Bora pegar aqui. Pronto. Só tacar na parede. Pronto. E comer. Maravilha. Vamos dar uma volta antes. Talvez a gente encontre algum upgrade diferente, né? Opa. Uh. Dessa vez, a descoberta de uma estátua nova, o conhecimento que ela concedeu, não era uma surpresa. Mas um sinal bem-vindo de alguém que estava esperando os trebans. Assim que eles concluíssem as provas, é claro. Pois só podia ser assim. Temos que achar o upgrade do quadradinho. Deve estar lá em cima, então. O legal aqui com as mutações, pessoal, a gente pode ver que tipo de mutações a gente não pode misturar. Então, por exemplo, o trebo um balãozinho, a gente não pode dar o upgrade do quadrado pra ele. Porque senão a gente vai perder o upgrade. Então, mutações de corpo, mutações de olhos, mutações da pele, mutações da tromba e mutações dos pés. São cinco áreas que a gente pode fazer o upgrade em cada trebo. Legal. Coloquei o poder do... do balãozinho nesse daqui. Vamos pegar mais uma frutinha que deixa quadradinho ali. aí a gente pode subir com esse e trocar lá em cima, né? Não, não, não. Pronto. Então, agora a gente volta lá com esse daqui mesmo e troca lá em cima. Ó, a gente vem aqui agora, muda a mutação. Ah, agora veio todo mundo. Tava com um problema que não tava vindo todo mundo pra cá. E agora veio todo mundo. Hum. Algo me disse que foi ter que dar uma rolada épica aqui, viu? Os bichos é tudo redondo. E tem uma rampa? Haha. Vamos lá. Vamos rolar então aqui. Pra gente dar esse salto épico agora. 3, 2, 1 e... Ihuuu. Haha. Ei, isso aqui é aquilo que eu pegou ele de pé. Puc. Ei. Agora eu posso prender ele no chão. Uma lesma. Hum. No fundo de suas memórias, os trebos guardavam fragmentos de conhecimento sobre esse templo. Outrora havia sido um local de aprendizado, onde os trebos sábios vinha estudar cristais que... que... mas as lembranças estavam incompletas. Vamos lá. Vamos ter que usar o nosso trebom pés de mola. Quer dizer, pés de sucção pra gente passar por esse lugar aqui. É, precisa vir aqui. Hehe. Uh! Nossa, quase que eu caí agora. Uh! Prendi do ladinho. Hahaha. Caramba, e tem mais. Ah, que legal. Dá pra eu prender e pegar os... Os cristais ali, ó. Esse... E... Esse... Esses dois upgrades do balãozinho com o pé que gruda muito bom, viu? Pra vencer esses desafios. vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Só tem um porém. Como é que eu vou pular no outro? Já sei. Ó, 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 ó. Hehe. É, meu amigo. Uh! Não falei pra vocês, pessoal? Não? Ok. Eu ainda não precisei pregar. Eu ainda não precisei pregar. Só... Só no balãozinho. Uh! Eu acho que isso aqui é o processador de cristal, pessoal. Eu acho. Vamos ver. Aí! Processador de cristal. Massa. Então, ó. Todos os nossos cristais vão pra lá. Show! Conseguimos de novo. Hum. Opa. Tem vento ali, viu? Mas a gente usa o nosso... Destrução pra poder prender a gente, né? Pra não sair voando. Isso. Perfeito. Legal, legal. Esses minigames são bem legais, pessoal. Uh! Olha ali! O ancião Vepo. O ancião se entristeceu em ouvir a história dos Trebuns e da jornada fracassada deles por trás do cilindro. Vocês passaram por tanta coisa, querendo não ter que colocar fardos ainda maiores sobre seus ombros. Mas nós, Trebuns, não fomos feitos para viver neste lugar frio e cruel. Vocês precisam continuar a sua jornada, atravessar as águas e chegar às terras antigas do deserto. Lá está a única esperança para o nosso povo. Veja, nós, Trebuns, já vivemos como cantar para as estrelas e construímos embarcações nas quais podíamos dançar nos céus. Procure um desses palácios flutuantes. Podem ser a chave para a salvação nesses tempos de desespero. Adeus, Valentes Pequeninos, que nos reencontraremos em um outro mundo. Ah, velho, tá bom. Em cima do oceão. Ok, conseguimos o que a gente queria aqui, pessoal. Vamos embora, vamos pegar então você mesmo e vamos lá. Temos então como objetivo fugir de mais um, mais um cilindro, né? Bom, como a gente viu, o nosso objetivo é encontrar os desertos, né? E nos desertos, nós provavelmente vamos encontrar uma nave onde nós vamos poder viver nos céus, né? Como o ancião disse que a antiga raça dos Trebuns costumavam viver. Então vamos embora. Cadê a torre? Está ali na frente. Então temos que encontrar os desertos, pessoal. Provavelmente é muito bom a gente ter pego o upgrade do processamento de água, porque vai ter pouca água e a gente vai ter que utilizar comida para poder conseguir mais água. Ali tem calor. Vou dar uma paradinha aqui para dar uma descansada. Se ele está longe, está tranquilo. Mas o deserto não parece nem estar um pouco perto, né? Mas bem. Temos coisas para a gente pegar por aqui. Eita, o bicho voador já era ali, mano. Vocês viram, velho? Parou. Mas esse aqui é um upgrade da trama de fogo, se não me engano. Não, está sem nada. Vamos botar nele por enquanto. Não, exceto o olho. Tá bom. Tem uma montanha que vai ser bom explorar aí. Bom, pessoal. Quais são os objetivos? Por enquanto, só isso aqui. Vamos ver se a gente... É um daqueles templos de upgrade. Vamos ver se a gente encontra algum templo para... Algum upgrade novo para ser permanente. Alguém aqui no meio. Ok, temos um Trabon. A projeção no tanque compartilhou sua sabedoria com os Trabons e mostrou a ele como se proteger da luz maligna de seus inimigos. Então, ganhamos aqui para proteger a mutação do terceiro olho. Tá. Então, precisamos de três daquelas bolinhas de proteção do olho. Para poder... Para poder proteger a mutação de terceiro olho. Nós estamos com 21 cristais. Vai ser bom. A gente vai conseguir uma boa quantidade de upgrades aqui. Tá. Mas, pessoal. Vamos encerrar esse gameplay por aqui. Tá. Porque eu vou ter que esperar todos esses cristais processarem. Para poder... Eu comprar upgrades. Tá. Vamos seguir aquele mesmo esquema de upgrade. Talvez seja interessante aumentar a nossa água. Acho que eu nunca aumentei a água, né. Já que a gente vai chegar no deserto, né. Então... É um... É um bom sinal isso. Tá. É um... Quer dizer, um alerta. A aparição falou com os trebonos. Não saia dessa caverna sem extrair suas riquezas. Ah, ok. Porque temos o extrator, né. As paredes escondem minerais valiosos necessários para nossas receitas e para outras questões importantes. Embora o trebono comum não possa processar, nossos astutos ancestrais criaram a mutação capaz de realizar tal tarefa. A aparição sumiu e os trebonos se entristeceram quase como se perdessem um de seus anciões. É uma história triste porque essa daqui é a última família dos trebonos, né. Pelo que eu entendi da história. Mas nós não precisamos de mais de um processador de cristal, não. Basta um só. Tá bem, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Como eu falei para vocês, vou comprar alguns de água só para a gente se precaver, né. Mas espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho